Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um preview, desta vez o Ulefone Armor 6E. Então, bora pro vídeo. O Armor 6E é fabricado pela Ulefone e roda Android 9.0. Vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI-402. Seu processador se trata do Helio P70, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, sendo 4 de 2.1 e 4 de 1.95 GHz. A GPU é uma Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, nós temos um conjunto formado pela Samsung S5K3-P9SP como traseira e a frontal uma Sony MX134. Traseira possui 16 megapixels, uma auxiliar de 2, enquanto a frontal fica com 8. E vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p, 30 fps. Na parte de memória RAM, nós temos 4GB de RAM do tipo LPDDR4UX, numa frequência de 1600MHz, memória interna de 64GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGNA-SIM 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, sensor ultravioleta, giroscópio, pedômetro, biométrico e o barômetro. Sua bateria possui 5.000mAh, fabricada pela Ulefone, entre a área de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui o carregamento rápido, possui o carregamento sem fio até 10W e a bateria não é removível. Seu design conta botões virtuais, um corpo em policarbonato, metal e borracha, alto fonte amparado de baixo, disponível na cor preto e vermelho, um peso de 267g e possui as seguintes certificações. IP68, que é a testa que tem resistência a água e poeira, IP69K, que é a testa que tem resistência a água, poeira, sob pressão, e a 1000STD810G, que é um teste de resistência a impactos. Chegamos então a parte mais interessante, que é o seu valor. Bem, sabemos que para encontrar celulares do meio de resistência com um valor legal e com um hardware bacana é difícil, mas a Ulefone acertou bem esse aparelho. Ele está aí na casa dos R$1.030 nos links da descrição e do primeiro comentário. Bem, nós temos aqui um processador muito bom, o Helio P70, um processador econômico parrudo que não te deixa na mão roda qualquer coisa da Google Play. Memória RAM, bem, aqui nós temos na nossa disposição 4GB de RAM para o Android 9.0, acho que não precisa mais que isso, mas tem gente que discorda, mas enfim, RAM também não falta. Sensores, bem, aqui nós temos desde o conjunto básico, proximidade, sensor de luz, aceleramento, até as coisas mais avançadas, como sensor ultravioleta, perômetro que conta passos e o barômetro que mede a pressão relativa do ar. Armazenamento, bem, nós temos na disposição 64GB, eu acho que para o usuário comum é o suficiente, mas se você precisar de mais armazenamento, ele possui até 256GB de cartão SD à sua disposição também. Claro, não dá para avaliar um celular desse, não fala da resistência, ele tem 3 certificações, 2 de água e poeira e 1 de resistência a impactos, esse celular aqui é um tanque praticamente, o Helio Fone é muito bom em fazer celulares de resistência. Bem, sua bateria é um show a parte, 5.000 mAh, eu estou usando um de 5.000 mAh com o Helio P60 ou o Midi GF1 e cara, sinceramente, tira o celular automado 5 horas da manhã, 11 horas da noite eu estou chegando em casa, ainda tem bateria, tem uns 20, 25%. E sua tela? Tela da Helio Fone é muito bonita, eu não tenho nem o que falar, é uma tela Full HD e também tem a proteção Gorilla Glass 5, então, tela é um Pro bem interessante também. E pelo valor, por tudo que ele entrega, eu não consegui achar nenhum contra relevante assim, o valor está justo pelo que ele entrega. Claro, ele poderia talvez ter uma câmera nova da Sony, aquela de 48MP, mas sim, pelo valor, está ok, ainda mais que não é o foco dele, o foco dele é ser resistente. Mas no final, quem decide é você, você compara o Helio Fone Armor 6E? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Helio Fone Armor 6E, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.